Olá turminha, voltei! Olá, sejam bem-vindos novamente! Estamos iniciando nossa aula, dê um like para a saúde, turma, e vocês são muito bem-vindos, tá bom? Vamos continuar o nosso assunto falando sobre nossos rins, nossos filtros naturais, né? Como o Flávio Hilton falou, nosso diretor técnico topíssimo aqui dos estúdios do canal Educação, primeira série do Ensino Médio, ele disse, cuide dos seus rins para eles não lhe abandonar, né? Para você não ser abandonado, né? Pelos cuidados. Então, turma, nossos rins são muito importantes para o nosso corpo, a gente precisa de hidratação, a gente precisa de cuidado, de atenção, tá certo? Um carinho especial aí com o nosso coração, mas também com os outros sistemas, né? Que vão nos proporcionar qualidade de vida e saúde, beleza? Então, vamos movimentar essas ondas digitais, certo? Que a nossa sexta-feira já está quase acabando e a gente vai continuar aprendendo aqui na nossa aula. Na primeira aula, a gente começou a desenvolver a primeira etapa do nosso painel, tá bom? Primeira etapa do nosso painel, falando sobre os rins, falando sobre a importância, falando sobre a localização ali dos nossos rins, certo? E a gente vai levar aqui a continuidade, falando sobre as partes principais do nosso rim, tá bom? Inicialmente, eu falei do córtex. O córtex é a porção mais externa, é onde há a formação da urina e ali na região da cápsula renal é onde acontece a filtração do sangue, tá bom? Essa partezinha aí foi onde nós finalizamos a nossa aula. agora, meus amores, vamos continuar. Vamos falar da medula, tá bom? A medula, logo abaixo do córtex, é possível observar a medula. Vamos observar aqui, ó, onde é que tá o córtex, turma? Opa! Vimos o córtex, logo abaixo do córtex, vem a região da medula, beleza? Vocês estão percebendo aqui onde é que vem a região da medula. Essa região apresenta estruturas triangulares, que são denominadas de pirâmides renais. O ápice dessas pirâmides volta-se para a região da pelve, enquanto a sua base volta-se para a região do córtex. E aí, turma, vocês estão percebendo? A medula, ela lembra pirâmides. A base fica em direção ao córtex e a pontinha, né, fica virada em direção à pelve. Vocês estão vendo, ó? Lembram pirâmides, beleza? Beleza! No ápice das pirâmides, localizam-se as papilas renais, que estão envolvidas por estruturas denominadas de cálices menores, que, por sua vez, unem-se e formam os cálices maiores, tá certo? Então, é na região da pontinha, bem na parte mais fina, no ápice dessas pirâmides, tá? É onde se localizam as papilas renais, que são chamadas, né, denominadas cálices menores. E elas se unem e vão formando os cálices maiores. Os cálices menores, as estruturas são formadas aqui, bem no início da estrutura, e vão formando os cálices maiores aqui na estrutura, finalizando em direção à pelve. E a pelve renal, né? Tudo isso é muito importante para a filtração, para a formação da urina. A pelve renal, ela é formada pela junção de dois ou três cálices maiores. É como se fosse uma raiz invertida. Vocês estão vendo? Ó, a pelve aqui, o caule e a raiz, né? A região aqui é onde está se formando com os cálices menores e maiores. E aí, gente, nessa região pode ser formado os famosos cálculos renais. Alguém aí já ouviu falar de cálculo renal? Bom, professora, como é que se soma cálculo renal? Brincadeirinha, né, turma? Vocês sabem que eu estou brincando. Os cálculos renais, também conhecidos como pedras nos rins. Com certeza, você já deve ter ouvido falar. Os cálculos também podem ser formados na região dos cálices, tá bom? Então, é nessa região dos cálices maior ou menor, tá bom? Exatamente nessa porção pintada de azul, turma. Certo? Nessa região pintadinha de azul, é onde se pode formar os cálculos renais, tá bom? Ou também chamado de pedras nos rins. Beleza? Então, turma, a formação da urina, ela vai ocorrer por meio de três processos básicos. Filtração, reabsorção e secreção. A formação da urina, ela vai acontecer por meio de três processos básicos. Vamos ter a filtração, depois a reabsorção e depois a secreção. Vai ser filtrado, vai ser reabsorvido aquilo que é necessário e os demais que precisam ser eliminados vão ser secretados. A formação da urina é um processo importante que ocorre nos rins, um dos órgãos que compõem nosso sistema urinário. Que bom, Alencar! Que bom, Arsênio! Bom dia! Estou no início da primeira aula para entender essa, tia. Que bom! Beleza! Pois acompanhe e você pode perguntar a qualquer momento, tá certo? Após ser formada nos rins, a urina segue em direção aos uretérios, que a levam até a bexiga, onde fica armazenado, e a eliminação da urina vai ser pela uretra, tá bom? Vai acontecer pela uretra. Aqui, mais uma vez, temos a imagem do nosso sistema urinário. Prestou não, né? Ficou muito pequeno. De pequeno aqui, basta eu. Sistema, vou escrever aqui, né? Aqui o nosso sistema urinário. O resto tem que ser grande. Urinário. Gostou aí, Flavio? Pequeno aí, basta eu. Então, turma, a nossa urina vai ser formada nos nossos rins. Aqui, turma, é a região do nosso rim com um corte, né? A gente consegue ver a formação da urina bem aqui na região da medula, passando para a região da pelve, beleza? E aí, a descida da urina pelos uretérios, tá bom? E aí, normalmente, quando vem aquela dor de cálculo renal ou de pedra nos rins, ela pode iniciar a partir dessa porção, tá bom? E às vezes, as pedras descem. Gente, isso aqui é muito fino, isso aqui é muito delicado, isso aqui é muito, muito sensível. Eu não consigo imaginar a dor, mas quem já passou por uma dor de pedra nos rins? Como o professor Luiz Romero acabou de sair daqui e falou, né? Ele disse, eu sei que macho é macho se ele passou por uma dor de pedra nos rins, né? Deve ser loucura mesmo. E aí, turma, depois de passar pelos uretérios, a urina vai ser armazenada na nossa bexiga, tá certo? E depois a gente vai eliminar através da uretra. Gente, é bom lembrar, vale ressaltar, que nós não podemos prender o xixi. A gente não pode sentir vontade de urinar e ficar ali, ó, segurando por muito tempo. A menos que, de fato, realmente, né, seja extremamente necessário a gente prender o xixi, né? Então, hoje em dia, né, depois de mais consciente, de mais informações, quando vem a vontade de urinar, que eu consigo, que eu tenho a possibilidade, eu vou ao banheiro, tá bom? Então, eu aconselho vocês também a fazer a mesma coisa. E aí, gente, os rins são dois órgãos do sistema urinário relacionados com a filtração do sangue e a formação da urina. Essa substância, que é rica em produtos em excesso e tóxicos ao organismo, é produzida mais precisamente nos néfrons, as estruturas funcionais dos rins, tá bom? Então, essa substância, né, é a urina, que é rica em excessos tóxicos ao organismo, né? A eliminação é produzida principalmente na região dos néfrons, que é uma estrutura mais funcional dos nossos rins. Agora, eu quero saber de vocês, que estão online. Cadê a galerinha aí do IPTV? Fla? Ô, Fla, cadê você? O Fla botou aí, gente. Elesbon Veloso, Eliseu Martins, Uru Suí, galerinha logada aqui comigo através do chat, eu quero que vocês compartilhem aí comigo. Qual é a cor da urina de vocês? Vocês estão aqui hoje, né, na escola, assistindo aula ou em casa, foram ao banheiro a última vez, né? Normalmente, qual é a cor da urina de vocês? De 1 a 7. Coloque aí no chat pra eu ver. Normalmente, né, quando a gente acorda, a nossa urina é um pouco mais escura, né? É um pouco mais escura, porque a gente passou boa parte, né, da noite aí, dormindo. É pra ser, dormindo, né? E aí, a gente não bebeu água, então concentra mais, dá a urina mais concentrada. Ou seja, ela vai estar um pouco mais escura. No decorrer do dia, nós vamos aí bebendo água, se alimentando, transpirando, comendo uma fruta. E aí, pode ser que essa cor da urina, ela se altere. Mas eu quero saber de vocês, coloquem aí pra mim. Qual é a cor da urina de vocês? Normalmente, naturalmente, durante o dia. Coloquem aí pra mim, galera. De 1 a 7. Vou deixar aí 2 minutinhos pra poder dar tempo pra vocês colocarem, né? Com o delay. E já já eu tô de volta pra gente compartilhar aí um pouquinho sobre essa cor da urina, tá bom? E aí, eu tô de volta pra gente compartilhar aí um pouquinho sobre essa cor da urina, tá bom? E aí, eu tô de volta pra gente compartilhar aí um pouquinho sobre essa cor da urina, tá bom? E aí, eu tô de volta pra gente. Muito bem, turma! Então, qual é a cor da sua urina? Normalmente, turma, quando nós acordamos, nós temos a nossa urina mais viscosa, mais escura, mais condensada. Então, normalmente, nós temos a urina alaranjada, tá bom, turma? Aqui entre o 4, o 3 e o 4, normalmente, né? E aí, logo após as primeiras hidratações do dia, logo as primeiras hidratações do dia, ao longo do dia, a nossa urina, ela vai ficando mais... A nossa urina, ela vai ficando mais clara, né? Claro, tia! É claro, né? E a gente vai mudando para o 3 e o 2. Turma, a urina totalmente transparente, totalmente transparente, ela vai corresponder àquela pessoa muito, muito, muito hidratada, né? Tá bebendo só água. Entre a urina 2 e 3, ali, a gente já tem uma cor de urina mais normal, tá bom? A partir da urina 6 e 7, tá? A gente já percebe modificações, transformações da cor da urina normal que precisam ser avaliadas, tá certo? Presença de sangue na urina não é normal, tá bom? Presença de sangue na urina também não é normal. Então, o correto é que a gente tenha, né, a cor da nossa urina mais clara durante o dia. E qual é a cor natural normal da urina? A cor ideal da urina é o amarelo claro, tá bom? Então, o amarelo claro é a cor mais natural da nossa urina. Oxe, mas de preto também, né, turma? De preto eu também dificulto, né? Pronto! Aqui, a cor normal, a cor tida como ideal. E aí, normalmente, a gente acorda, né, tem aquela urina mais escura, um pouquinho mais escura. Nós temos a amarelo ambar, a marrom e a vermelha já não são tidas como normais, tá certo? Vermelho, então, não tem nada, não tá normal a urina, tá certo? Tem algum problema no nosso sistema urinário. Beleza, turma? E aí, vocês colocaram? Vocês responderam? Cadê a galera aí de Uruçuí? Turminha de Eliseu Martins? Vocês conectados aí com a gente? Deu pra entender, turma? Coloquei aqui mais um pouquinho à frente também, ó. Fique atento à cor da sua urina, turma. Fique atento à cor da sua urina. Dependendo da cor, né, a gente consegue também avaliar, ali através do exame, né, de urina, que também ainda deve ser feito, é muito importante, por vários aspectos, fazer a coleta da urina, fazer o exame. E avaliar cor e outros traços, né, dessa urina pra serem avaliados. Mantenha-se hidratado porque seus rins agradecem. Olha aí, turma. Um ótimo tema, né? Pra quem ainda não tem o tema aí do seu painel. Mantenha-se hidratado. Os seus rins agradecem. Né, Flavio? Com certeza. Aí, turma, beba no mínimo dois litros de água por dia. E lembre-se, não espere ficar com sede pra se hidratar. Turma, vocês já foram praticar alguma atividade, ou saíram, né? E chegaram em casa, vocês estavam tão sedentos de água, com tanta sede, que chega a garganta ficava fechada, né? Tão seca. E nesse período de BR-O-BRO, meus amores, o negócio agoneia. Não é brinquedo, não, né? Toda hora a gente tá com sede. Toda hora a gente tem sede e a gente tem que beber água, né? Bastante água. Falando nisso, onde foi que eu deixei minha garrafa, Flá? Ah, tá aqui, tava escondida atrás da bolsa. Então, toda hora a gente tem que tá bebendo bastante água, né? E eu já tô aqui, que eu não sou cacto. Falando de água, eu já lembro logo da minha garrafinha, né? Então, quando a gente sente sede, turma, a gente já tá no limite, né? Nossas células já estão implorando. Beba água, pelo amor de Deus, né? A gente não pode ficar ali no sentido de sentir sede pra poder se hidratar. Então, aqui, temos as cores, tá? Cor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Temos aqui a cor hidratado de 1 a 3. Vocês percebem que a cor de 1 a 3 é uma cor mais clara da urina, né? De 4 a 5 e 6, essa água, essa urina, ela já tá necessitando de mais água. Normalmente, a 4 pode ser no intervalo da noite pra amanhã, a sua primeira urina do dia, né? Quando você não tem mais tanto consumo de água. E tem muitas pessoas que bebem água antes de dormir, muitas vezes, lá por volta das 9 horas da noite, 8 horas. Se acorda 5, 6, né? Tem aí a desidratação durante a noite, os órgãos continuam funcionando, filtrando, absorção, reabsorção. Então, a tendência, realmente, é que você fique com a urina mais amarelada. Mas, no decorrer do dia, turma, a nossa urina, ela não pode permanecer, né? De jeito nenhum, com cores de desidratação ou de muita desidratação. E aí, vem a espuma na urina. Espuma na urina, professora? Que conversa é essa? É normal, turma? Espuma na urina? Fique atento. É um sinal de proteína na urina e pode indicar uma doença renal, tá bom? Então, se por acaso, né, vocês ouçam falar ou vejam espuma na urina, mas tem uma diferença, tá bom? Cuidado, que às vezes a mamãe colocou lá sabão desinfetante para limpar e aí você vai fazer sua urina e aí faz a espuma e você vai achar que está doente. Cuidado, tá bom? Mas, espuma na urina não é normal, tá certo? É um sinal de proteína na urina e nós não devemos excretar proteína pela urina, tá certo, turma? Pode indicar uma doença renal. Beleza? Posso deixar aí dois minutinhos na tela para vocês lerem o card, tá? Perguntarem, fazer qualquer questionamento sobre o assunto e eu já já eu retorno para a gente levar adiante a nossa aula. Vocês vão gostar, ainda tem muito assunto, tá bom? Obrigado. 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 Muito bem, turma. Até aqui tranquilo, né? Então, a gente vai avançando e agora eu quero saber. Coloquem aí vocês no nosso painel, coloquem aí vocês no nosso cartaz. Você sabe como acontece a formação da urina? Alguém aí entendeu como acontece o processo de formação da urina? Vocês aprenderam, vocês entenderam, vocês entenderam que a formação da urina vai acontecer lá na região da medula, tá bom? Onde após a filtragem da urina, essa urina vai percorrer os cálices, cálices menores e maiores até a direção da pelve, né? A região da pelve. E aqui os cálices menores e maiores vão se encontrar, tá certo, turma? Para fazerem o percurso em direção aos ureteres e depois bexiga e uretra. Então, agora vocês vão conseguir entender um pouco mais como acontece a formação da urina. De onde é que vem, professora? A formação da urina, turma, ela acontece dessa forma, tá? Lá nos nossos rins vai acontecer a filtração. A porção dos nossos rins acontece a filtração. Lá na cápsula de Bowman e nos glomérulos, certo? E vai acontecer a reabsorção lá na nossa arteríola eferente e o retorno para os processos mais tóxicos que devem ser eliminados. Vão passar para a secreção através desse próximo canal e por fim a excreção de fato que é a urina, tá bom? Então, esse é o processo de formação da urina. A filtração, a reabsorção que vai acontecer nas arteríolas eferentes e lá depois tem a secreção na cápsula de Bowman e por fim a excreção que é a saída da urina de fato. Beleza, turma? Lembrar que a filtração, ela vai acontecer dentro desse espaço, né? Dentro dos nossos rins, na região ali, né? Dos cálices menores e menores, na região da nossa... Opa! Da nossa medula. Beleza, turma? Essa foi a melhor imagem que eu consegui trazer para vocês entenderem. Eu espero que vocês tenham conseguido entender a estrutura do rim, como acontece essa filtração do nosso sangue. E vocês sabem o que é pedra nos rins? Agora, essa pergunta aí para vocês vai ficar no ar. Eu quero saber. Vocês sabem o que é pedra nos rins? Alguém já ouviu uma pessoa falando que está com pedra nos rins? Meu Deus, mas como foi que essa pedra foi para lá? Essa pessoa só pode ter comido pedra. Mas como é que essa pedra chega ali naquele lugar, né? Como é que a pessoa absorve uma pedra nos rins? Cálculo renal? Quero saber, turma. E vocês também, né? Caldo de pedra, só se foi, né? Vou deixar aí aberto um tempinho para vocês poderem compartilhar, discutir em sala de aula. Quem já ouviu alguém falando sobre pedra nos rins, né? Alguém, com certeza, vocês já devem ter ouvido falar. Nossa, fulano está com pedra nos rins, né? Minha avó, meu avô. Normalmente, turma, são pessoas adultas, né? Porque vocês já vão ver o porquê. Mas isso também pode acontecer com pessoas jovens, tá bom? Então, vou deixar aí, Fla, dois minutinhos. E já já eu estou de volta para a gente falar e discutir um pouquinho sobre pedra nos rins. Tchau, tchau. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Turma, então, muito provavelmente vocês já devem ter ouvido alguém falando que teve pedra nos rins, né? Que sofreu muito com pedra nos rins ou com cálculo renal, tá bom? Então, a gente vai falar, assim como nós chamamos, conhecemos de pedra nos rins, nós conhecemos como cálculo renal. Curiosidade, vocês já ouviram falar em pedras nos rins? Cálculos renais, turma, são grãos ou pedras, 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 que se formam por causa da cristalização de certos sais minerais concentrados em nosso organismo. Eles alojam-se nos rins ou nos ureteres ou na bexiga urinária e causam dores agudas, tá bom? Causam grandes dores. Mas, se eles estiverem localizados nos mais sensíveis, nas mais sensíveis porções do nosso rim ou do nosso ureter, vai causar ainda mais. É preciso beber muita água, gente, beber muita água. Quando a pedra for grande e não puder ser eliminada pela uretra, é preciso fazer uma cirurgia ou um tratamento adequado para quebrá-la, né? Então, normalmente, dependendo do diagnóstico, dependendo da situação, se a pessoa tiver pedra nos rins, o médico pode estar dando uma medicação para tentar diminuir os tamanhos das pedras, né? O tamanho da pedra. Ou, então, ele faz com que, através de uma medicação, seja possível eliminar pela uretra o que é dor, né? Ouvir falar, que graças a Deus eu nunca tive, mas já ouvi falar. Ou, então, pode ser necessário fazer cirurgia. Alguém já ouviu falar? Ou, tratamento adequado, né? Como eu falei para vocês, para quebrar. Então, os cálculos renais ou pedras nos rins são formados por causa dessa cristalização de certos sais minerais concentrados aí no nosso organismo. E elas vão se alojar nos rins, na ureteres, né? Bexiga. Enfim. E elas vão causar fortes dores. Lembrar, turma. Além das medicações, tem muitas pessoas que falam. Toma chá de folha de carambola. Tomar suco de carambola. Tomar bastante água. Tomar chá de folha de não sei do que, né? O ideal é que, inicialmente, você vá ao médico. Que você seja atendido por um médico. Que você faça os exames para diagnosticar, para ver a situação. Certo? E, logo depois dessa avaliação, o médico vai passar o tratamento mais adequado. Porque cada caso é um caso. Tá bom? Mas, como um conhecimento de todos, né? Beber bastante água é muito prudente, turma. Especialmente para que a gente possa estar ali mantendo essa hidratação dos nossos rins, né? Mantendo o bom funcionamento dos nossos filtros naturais. Beleza? Para entender a formação da urina, devemos compreender, primeiramente, a estrutura de um néfron. Ele é formado, basicamente, pelo corpúsculo renal e pelo túbulo nefrítico, né? Que é composto pelo túbulo proximal, alça néfrica ou alça de Henle e túbulo distal. Na figura a seguir, a gente colocou aí. Essa última porção desemboca no ducto coletor. Eu não lembro se eu coloquei aqui a imagem maior. No corpúsculo renal, turma, é possível encontrarmos um inovelado de capilares. Os glomérulos inseridos no interior de uma expansão, chamada de cápsula de Bowman, né? Essa cápsula toda que vai unir esse inovelado de artérias, né? Aferentes, eferentes. E aí, gente, nesse local o sangue passa por um processo de filtração, tá? Exatamente, o sangue vai ser filtrado, o sangue vai ser filtrado. O sangue passa por um processo de filtração e um filtrado semelhante ao plasma passa para o interior da cápsula. Esse líquido diferencia-se do plasma por não possuir normalmente proteínas. Então, quando tem proteínas, turma, não está normal. Se houver proteína, vai causar espuma na urina. Não é normal. Tá bom? O filtrado passa, então, para o túbulo néfrico. E nesse local ocorre a reabsorção dos aminoácidos, glicose, íons, água e possíveis proteínas, bem como também a devolução dessas substâncias para o sangue. Lá na região do túbulo néfrico, acontece aí uma reabsorção do que é preciso, necessário e do que não é tão necessário. E aí, turma, em diabéticos, por exemplo, a glicose vai apresentar-se em grandes quantidades, não sendo observada a sua total reabsorção. A eliminação da glicose, de glicose na urina, é chamada de glicosúria. Então, a glicose pode apresentar-se em grande quantidade, não sendo observada na sua total reabsorção, é por isso que acontece também aí, né, essa descompensação. A eliminação da glicose, nós vamos chamar de glicosúria. Quando a nossa urina fica eliminando glicose. E dizem aí, né, os nossos familiares, né, nossas gerações mais antigas, que um dos sinais que se observava quando uma pessoa estava com diabetes, por exemplo, se a pessoa urinou no ar livre e aí as formigas, né, foram atraídas pela urina, o que diria que estava doce, a urina estava adocicada, né. E aí o pessoal diz que é um sinal de que está com diabetes, tá bom? Mas o certo é fazer a avaliação da glicose. Hoje é super tranquilo você fazer um exame, né, de glicose e ter aí esse percentual de glicose sendo avaliado, você ter a oportunidade de fazer a conduta correta. Então, turma, no túbulo néfrico também ocorre a adição de algumas substâncias ao filtrado, tais como substâncias produzidas no metabolismo da célula, drogas e medicamentos. Esse processo recebe o nome de secreção. Sendo assim, podemos resumir o processo de formação da urina em três etapas. A filtração, a reabsorção e a secreção, certo? Então, resumindo, para se formar a urina, nós vamos ter a filtração lá na região do córtex, né, dentro dos nossos rins. Depois nós vamos ter a parte da reabsorção, onde volta para o organismo aquilo que é necessário e é excretado o que é tóxico, que precisa ser eliminado através da secreção. Beleza, turma? Feito a etapa 1, a etapa 2, a etapa 3, tudo começa novamente. Uma grande curiosidade, galera. Dia 9 de março é o dia mundial do rim, tá bom? Eu já falei aqui para vocês na nossa aula, não lembro se eu falei para vocês, mas é possível que a gente possa ser doador de órgãos, né? Claro que para ser doador de órgãos, de vários órgãos, né? Se acontecer alguma coisa, você precisa ter deixado ciente os familiares para que eles possam permitir a doação dos órgãos, né? Mas, em outro caso, se um familiar seu, alguém próximo, vier a necessitar, por exemplo, de um rim, é provável que você possa doar, né? É muito provável que você possa ser o doador do órgão. Então, digamos que alguém próximo a você e da sua família, que Deus defenda, precise de um rim. Então, você pode fazer a doação. Se os dois rins estiverem perfeitos, se você apenas com um conseguir viver tranquilamente, o médico vai avaliar e você vai conseguir doar o outro. E a outra pessoa vai conseguir viver perfeitamente com o rim doado. Os rins produzem aproximadamente 2 litros de urina por dia, atuando como um filtro natural do corpo humano, já que filtram mais de 200 litros de sangue por dia. Gente, por dia, os nossos rins vão filtrando mais de 200 litros. Tudo que há dentro do nosso corpo de sangue vai ser filtrado. É tanto que pessoas que precisam fazer hemodiálise, dia sim, dia não, precisam fazer essa filtragem. Se submetem às máquinas que vão fazer esse processo de filtragem dos rins ali dentro de um intervalo de 2 a 4 horas por dia. Os rins são um dos órgãos mais importantes do corpo humano e isso é demonstrado pela grande quantidade de sangue que passa por eles a cada minuto. Então, hoje nós temos vários centros de locais específicos para fazer a filtragem do sangue. Então, ter essa oportunidade, ter essa filtragem do sangue natural é muito importante, mas caso não seja possível fazer de forma natural, pode ser filtrado de forma artificial através das máquinas. E a partir de então, turma, quando se faz essa filtragem nos centros de hemodiálise, você fica ali por volta de 2 a 4 horas e depois você volta para casa. 24 horas depois, 48 horas depois, você precisa retornar, tá bom? Retornar para fazer novamente a filtragem. E aí, turma, vocês sabem o que é isso aqui? Como é que se formam as pedras nos rins? Tia do céu! É tudo isso aí mesmo? É assim? Desse jeito? Como é que se formam as pedras nos rins? Eu falei lá no início, né? Falei lá no início da aula, agora é a vez de vocês. Quem estava prestando atenção, né? Compartilha aqui comigo a dúvida de vocês, a pergunta. Eu vou dar aí só dois minutinhos, bem rápido, tá? Que o nosso tempo já está quase acabando, mas eu ainda estou por aqui para tirar dúvidas de vocês. Como é que se formam as pedras nos rins, turma? Manda aqui que já já eu volto. Tchau. 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 são formadas pelo acúmulo de certas substâncias. Às vezes, turma, é o cálcio, o ácido úrico, oxalato, que é tipo um sal também, ou cistina, que é um aminoácido, dentro dos rins ou dos canais urinários. É importante ressaltar que esse problema ocorre principalmente em quem tem um defeito no metabolismo provocado por hereditariedade. A pessoa precisa já ter a predisposição para desenvolver as pedras, porque seu organismo excreta um excesso dessa substância que ali vão acumulando. E aí, turma, as pedras nos rins podem se localizar dentro do rim, na região dos cálices, como a gente falou, ou na região da pelve do nosso rim, ou ali no ureter, ou na nossa bexiga. Tá certo, turma? São nessas posições, são nesses locais em que nós podemos encontrar ali a pedra. Tá bom? Além dessa tendência natural ou problema, existem outros fatores que podem provocar o surgimento das pedras. O que é, como o professor Luiz Romero, né, que acabou de falar, acabou de sair aqui da aula de vocês, pouca ingestão de água, ou principalmente pouca ingestão de água no verão, que é quando fica mais quente, a gente tem a tendência a perder mais líquidos. Dieta muito rica em sal e carne vermelha. Você se alimenta muito com carne vermelha? Você tem o costume de comer comida salgada? Você tem o costume de beber pouca água? Pois se prepare. A conta chega. Quando há pouca ingestão de líquido, ocorre uma concentração maior das substâncias que podem formar o cálculo. Quando ingerimos sal, os rins trocam o sódio presente nele pelo cálcio, liberando uma quantidade maior dessa substância, que é causadora de cerca de 50% dessas pedras. Já no caso da carne vermelha, suas proteínas diminuem a capacidade que o rin tende dissolver as substâncias em seu interior. Tá certo, turma? E aí fica um pouco mais complicado. O filtro entupido, né? As substâncias retiradas do sangue podem bloquear o rin. Quando há pouca água, a concentração dessa substância aumenta, facilitando a aglomeração das partículas que formam pedras. Se ingerimos muito sal, pouca água, muito sal, os rins absorvem o sódio contido nele e em troca liberam cálcio, o que são principais responsáveis pelas pedras. A pedra pode permanecer dentro do rin ou descer para o canal que leva a urina à bexiga, chamado ureter, e diz que quando essa pedra desce pelo ureter, é dor. E ambos os casos provocam dores fortes, seja qual pedra se movimenta dentro do rin, quando o canal se contrai, tanto para empurrar a urina para a bexiga. Oh, gente! Oh, dor, hein? Só de pensar, a gente já sofre. Então, turma, são sintomas de pedra nos rins. Febre, dor de estômago, o vômito, tontura, dor nas costas, né? Por que dor nas costas? Porque os rins ficam na região posterior, e sangue na urina. Tá bom, turma? Dor nas costas, sangue na urina, febre, tontura, vômito, dor de estômago. Beleza? Finalizando, então, galera, nosso, nossa aula de hoje, nossa produção de hoje, né? Com certeza, vocês agora vão ter mais cuidado com o rim de vocês, vão dar um like aí para a saúde, vão se cuidar mais, preparem o panfleto, o painelzinho de vocês. Quem fizer, quem terminar de construir, me manda uma foto, me marca lá no Instagram, eu quero repostar, quero parabenizar vocês, principalmente por estarem até aqui agora, aprendendo mais sobre esse conteúdo, tá bom, turma? Um excelente final de semana para vocês, aproveitem com muita saúde, com muito carinho, esse finalzão de semana, ó. Beijo grande, até o próximo encontro. Tchau. Fui. 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 Fui.